O Pato Basquete está em São Paulo, concentrado, ajustando os últimos detalhes para o segundo confronto paulista da semana. O jogo de hoje será às 20h, no ginásio Vlamir Marques, contra o Corinthians. Confronto direto, na tabela do campeonato, então a gente precisa sair com a vitória. Eu acho que o que a torcida do Pato pode esperar da gente é uma equipe aguerrida, que não vai desistir nunca, como sempre vencendo durante o campeonato. Vamos entrar para ganhar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir sair com essa vitória, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Um abraço, pessoal. Conto com a torcida de vocês. Valeu! Hoje, o Pato é o 11º colocado, com 24 pontos. O Corinthians é o 12º, com 23 pontos. O adversário de hoje é um rival direto à vaga de classificação dos playoffs. A vitória é importante. Se o Corinthians vencer, ultrapassa o Pato nos critérios de desempate. Seguindo o campeonato, o Pato volta a jogar em casa, no ginásio do SESI, às 19h, no dia 3 de fevereiro. Recebe o Flamengo. Os ingressos estão à venda. Informações nas mídias sociais do time e com a equipe da Única Resultados, pelo telefone 46 9972 2226.